O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim Ele está sem o grande gol. Ele está bem ali. Eu estou indo para para você. Eu estou indo para você. Ele está笨 a feta. Eu estou indo para você. Eu estou indo para você. Até tudo para você. Lá! Sim. Não tem nada. Aqui está. Estou indo para você. Estou indo para você. Não tem nada. Eu sou uma mulher. É um jogo de rádio! Esse vai se já estou aqui, com você esse tipo de ruas. Como você tem que fazer esse tipo? Esse tipo de ruas da Yuambem Doi Stronghold. Coberto, coberto! Prazerro prazeralo para você ir para você. Rua� aqui no rato. Vila parazerra, né? Não é isso realmente? Esse tipo de ruas da Yuambem doi? Mas, tem que ter um jeito de ter que ficaria. Um... Como é? Um... O que é o que é o Luiz? É? É... 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 O que é? O que é? É... 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 ¨ 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 É mesmo que você diz comigo? Só o seguinte Eu gosto de bateria Quando você faz uso o confidence Rhythm era faz você Eu gosto de ser que é você H virtuoso Eu gosto de ser como se você quer Você sabe o que é isso? Você é o que é isso? Mas a primeira coisa? Sim E aí com a pausa o 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 D Bem Tchau Kera